Seu pai falou que namorar com uma louqueira é foda Julgando o livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fuma se incomoda Talvez seja porque eu não tenho Honda CV Eu juro que eu nunca dei um tiro Só com esses moleque envolvidos Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo Modo danger A gente vive assim Com a mente longe onde eles não podem atingir Hoje eu só quero paz e você ir Os pacotes de 40 mil O isqueiro pra gente acender O seu corpo pra mim é pavio Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Que exalam o cheiro e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com uma louqueira é foda Julgando o livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fuma se incomoda Talvez seja porque eu não tenho Honda CV Seu pai falou que namorar com uma louqueira é foda Julgando o livro pela capa sem antes nem ler Seu pai falou que namorar com uma louqueira é foda Mesmo assim nós se vê Antes desse amanhecer Oh Não demora e avisa pro VIP Que a quebrada também é da hora Que a gente foi feliz com tão pouco E hoje no muito a gente comemora E vai ser visável Nós dentro do carro Com o motor parado O teto é o céu Tudo desligado O corpo arrepiado Seu beijo tem sabor de mel O meu poema eu tatuei na sua alma No mundão louco eu mantive a condotação Pra nossas fotos até os anjos batem palma E o pôr do sol com arco-íris no Itapuã Seu pai falou que namorar com uma louqueira é foda Julgando o livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fuma se incomoda Talvez seja porque eu não tenho Honda CV Seu pai falou que namorar com uma louqueira é foda Julgando o livro pela capa sem antes nem ler Seu pai falou que namorar com uma louqueira é foda Mesmo assim nós se vê Antes desse amanhecer Seu pai falou que namorar com uma louqueira é foda Obrigado.